O que faz uma analista de importação nas empresas? Esse vídeo é para você que quer trabalhar com importação, já trabalha, quer mudar de carreira ou ainda tem dúvidas sobre o que faz esse profissional tão importante e eu vou te explicar aqui hoje. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo, sou o Carlos Araújo, despachante aduaneiro, especialista em importação empresarial, tenho duas empresas de despacho aduaneiro que por mês fazem mais de umas centenas de importações dos mais variados segmentos e empresas. Isso me dá uma condição prática de trazer para você como as coisas acontecem no dia a dia e eu gravo conteúdo aqui para te explicar como isso acontece. Muito bem, o analista de importação para mim é o guardião do processo, ele tem o dever de cuidar da gestão do tempo e de cada uma das etapas que passa a importação. Ele está conectado com todas as partes envolvidas desde a colocação do pedido, na maioria das vezes quem coloca esse pedido no exterior não é ele, é alguém do departamento de compra, mas esse departamento de compra precisa estar muito próximo do analista de importação e de todos os seus prestadores de serviço que ele gerencia para saber questões como classificação fiscal, regras necessárias, tratamento administrativo, necessidade de licença prévia, necessidade de registro prévio e também esse analista de importação vai assessorar a diretoria, o departamento de compra ou qualquer outro segmento que esteja comprando na formação de preço. Então, por si só, já deu para entender que esse analista é o gestor de todo o processo de importação. Ele coloca a mão em todas as etapas? Diretamente não, mas ele tem o dever de controlar, delegar poderes para que uma tarefa seja feita e cobrar retorno disso. Começa quando? Começa com o contato com o fornecedor. A partir do pedido já colocado, ele já inicia para saber como é que vai fazer o pagamento, a partir de que documento, quais são os prazos existentes para a carga ficar pronta e a partir de, então, todas as próximas etapas. Quando a mercadoria está pronta, ele novamente contata o fornecedor para saber da prontidão da carga e a partir daí já tem no seu hall de contatos um despachante aduaneiro que vai ajudá-lo em toda a parte operacional e aduaneira e também um agente de carga que vai lhe ajudar a retirar essa mercadoria do fornecedor e embarcar. Esses dois parceiros do analista de importação são primordiais. Despachante aduaneiro que vai ver questões legais, documentais, aduaneiras. Agente de carga que vai ver a questão logística, da compra do frete, da escolha do melhor modal, quais as regras para embarcar. Ele também vai fazer contato com o fornecedor para saber da prontidão e das etapas a serem seguidas e o analista de importação está na condução do processo. Só isso? Não. A carga embarcou. A partir de então, ele acompanha o agente de carga e já vai monitorando, já vai alimentando o despachante aduaneiro com todas as informações necessárias para a carga chegar sem nenhuma surpresa. Chegou, o despachante aduaneiro já acompanhou, já veio acompanhando tudo ao longo do tempo, já vai dar início no despacho aduaneiro. E do lado de cá, o analista de importação vai ser essa interface entre o que está interno, questões financeiras, de faturamento, de logística, junto com o despachante aduaneiro. Enquanto o despachante aduaneiro libera a carga, o analista está aqui fazendo todos os controles necessários dentro da empresa. Carga liberada, o despachante ajuda em todos os procedimentos operacionais, faz contato com a transportadora, que é também indicada pelo analista de importação, para que essa carga saia o mais rápido possível do terminal e venha parar dentro do seu armazém. Terminou o serviço? Não. Carga dentro do armazém, o analista ainda tem obrigações, primeiras, de fazer o fechamento junto ao despachante aduaneiro, juntar todos os comprovantes, fazer o fluxo financeiro, se sobrou dinheiro, se tem que pagar mais alguma coisa, para o processo zerar, e fazer esse contato com contabilidade, com o departamento financeiro. E também com a diretoria ou diretoria comercial de suprimentos, para quê? Porque vai fazer a composição final do preço, e aí então, com mercadoria dentro do estoque, processo financeiro fechado, processo contábil fechado, custeio do produto fechado, o processo está encerrado, dali em diante, isso é um processo de vendas que a diretoria comercial vai fazer. E ele já está preocupado com o próximo pedido, que normalmente não espera um chegar, enquanto um está chegando, o outro está no meio do caminho, o outro está para ser embarcado, e tem pedido sendo colocado. São essas quatro fases, imediatamente, colocação de pedido, embarque, translado, desembaraço, que normalmente o analista de importação gerencia. Isso é uma profissão muito nobre, por quê? Porque o analista de importação é o ponto de contato com todos os seus prestadores de serviços que ele contrata no mercado. A empresa normalmente está preocupada em quê? Em vender. Tem um profissional para fazer a gestão do processo de tempo, gestão financeira, gestão aduaneira em cada uma. Então, eu não me canso de dizer que o analista de importação é o guardião do processo e do tempo, ou melhor, o guardião da importação em todas as suas fases. Eu tenho um livro chamado Importação Sem Segredo, em que eu detalho isso muito bem, mas também eu tenho um treinamento chamado Analista de Importação Profissional, em que a gente ensina tudo isso na prática. Nada fica de lado. Inclusive, meus alunos têm acesso a todos os documentos que a gente gerencia aqui dentro, das mais variadas, dos mais variados segmentos, dos mais variados tipos de produtos. Por quê? Porque aqui a gente ensina exatamente aquilo que a gente pratica. Tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvida, fazer interação, além de suporte. 24 horas por dia. Eu não estou exagerando, eu respondo mensagens, ou o time aqui responde mensagens, de noite, de manhã, sábado e domingo. Pintou mensagem lá, a gente sabe que tem alguém com dúvida, sabe que tem alguém estudando, a gente vai lá no menor tempo possível e faz dar atenção. E no WhatsApp é interação. Vou deixar um link aqui embaixo, se você quiser conhecer esse curso, eu abro vaga de tempo em tempo. Se não tiver vagas em aberto, você vai entrar numa lista de espera, mas não deixa de conhecer. Porque, olha, a profissão que mais cresce no comércio exterior é a de analista de importação, com salários que podem chegar a 7, de 7 a 10 mil reais, dependendo do porte da empresa. Você quer ficar de fora? Eu acho que não, né? Então, clica aí embaixo e acompanhe tudo que a gente tem e conheça o nosso treinamento. Beleza? Fico por aqui. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se gostou, deixe um like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque todo dia tem conteúdo novo publicado aqui. Eu fico por aqui. Um abraço.